Música O que são cabritinhos? A repórter Gabi de Saboia mostra um serviço essencial para as comunidades pobres do Rio. Música Cabritinho é o nome dado às combis que circulam dentro das comunidades. Elas sobem e descem por caminhos onde não passam outros meios de transporte. São transportes complementares, que não competem com os ônibus e as combis que passam nas grandes avenidas. Eles integram os meios de transporte que nós temos na nossa capital. Integram por quê? Na verdade, dentro das comunidades existem ruas, vielas, que ônibus nenhum consegue transitar. Ônibus não passa na comunidade, não sobe o morro. A gente que tem criança, pessoas idosas, dependendo, dependemos do serviço deles sim. E é muito importante para a gente. Na ilha do Governador existem 29 comunidades que são atendidas pelos cabritinhos. Segundo o Newton Alves, presidente do transporte complementar da ilha, uma média de 3 mil pessoas são beneficiadas diariamente com esse serviço. A 90% das pessoas de comunidade, que são poucos os que têm carro, os que não têm carro com certeza usam o cabritinho, até por ser o único transporte. É que passa por todo lugar da comunidade, entra, sai, sobe, desce. É o único transporte. Eu acredito que 90% das pessoas usam o cabritinho. Os cabritinhos circulam em áreas de difícil acesso. Mas o caminho mais difícil tem sido o da legalização. Sou proprietário de cabritinho desde 1996, o qual foi criado, se essa linha que eu estou operando atualmente. Só que no momento, nós, em 2008, fomos legalizar nossos cartões. Esses cartões foram apreendidos e até hoje nada se resolveu. Os cabritinhos da ilha do Governador estão há mais de 20 anos com autorizações provisórias para circular. Os próprios donos dos seus veículos já estão em alerta com relação a isso, porque estão cansados de serem enganados. Entra governo, sai governo, eles recebem apenas uma provisória e a provisória vai sempre se renovando por alguns prazos de seis meses, mais seis meses, depois, enfim. E quando acabar, o principal, que é o cartão mesmo, a permissão regular mesmo, não existe. Essa situação de ilegalidade gera insegurança aos proprietários. Aquele cara que tem um carro já ultrapassado um pouquinho, tem medo de comprar um carro, fazer uma dívida, e, de repente, ele não conseguir trabalhar mais. Aí, como que ele vai manter essa dívida? O medo desses motoristas era que entrassem empresas poderosas para assumir o papel que era deles há 15, 20, 30 anos. Eles estão com toda a documentação, eles já compraram os carros novos. A gente esteve no Complexo do Alemão, onde já tem essa regularização. A gente está mais adiantado até que do Complexo do Alemão. Em parte de documentação, todo mundo habilitado, com carros novos, carros aí em vias de estar trabalhando, já protocolado na Secretaria de Transporte. A única coisa que falta é o secretário chamar os proprietários para fazer a legalização e as pessoas poderem pagar os seus impostos à Prefeitura e andarem normalmente, servir os passageiros das comunidades. Os cabritinhos já fazem parte da vida dos passageiros. A gente, praticamente, aqui é uma família, né? Porque entendemos pessoas de todas as idades, entendeu? Senhoras como essa senhora que está aqui do meu lado, é uma passageira assídua nossa. Levamos com dinheiro, sem dinheiro. E o importante é a gente trazer e levar as pessoas para os seus lares. Ele é todos os dias, começa às 5 horas da manhã, a hora que a população começa a descer para ir para o seu trabalho, começa a se deslocar para o mercado, 8 horas da manhã, 9, 10, durante o dia inteiro. E após o fechamento de mercado, após a população já estar em casa, o serviço vai diminuindo até parar para 10, 11, meia-noite. Muitas vezes, final de semana, tem outras comunidades, é a noite toda também. Então, o trabalho é esse. Então, enquanto tiver passageiro, tem serviço de cabritinho? Enquanto tiver passageiro, tem cabritinho trabalhando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.